Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje é quinta-feira, estamos aqui ao vivo para gravar mais um vídeo. Eu quero desde já pedir a você, o Senhor, a senhora que queira orar no final desse vídeo, você que queira estar apresentando o seu filho, apresentando a sua filha, apresentando o neto, a neta, apresentando até mesmo o seu esposo, o seu casamento, apresentando as suas finanças, apresentando a sua saúde, pedindo a Deus a proteção, para que Deus possa abençoar e proteger a sua casa. Você que tem algo, tem um pedido, você que tem alguém da sua família que está internado, que está sendo vítima desse vírus que infelizmente tem afetado a todos nós que amamos. Mas vamos pedir a Deus que Deus nos dê livramento nessa manhã. Desde já eu já quero que você compartilhe esse vídeo, pode compartilhar para o maior número possível esse canal do Youtube, Oração da Fé, Marcelo Batista. E você pode estar colocando o seu pedido de oração aí mesmo nos comentários, para que eu possa estar levando ao monte o seu pedido de oração. Hoje de madrugada, eu me levantei cedão, 5 horas da manhã, e fui meditar um pouco na Palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra lá em Lucas, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7. Mas eu estava observando também, aqui em Mateus capítulo 8, a mesma palavra, o mesmo evangelista Lucas, ou mesmo que o texto escreveu o evangelista Mateus. Mas eu quero iniciar a minha fala aqui em Lucas capítulo de número 7, que diz assim a Palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Entrou em Cafarnaum. Quero interromper rapidamente, você que não pegou seu copo com água, ainda está em tempo. Pegue um copo com água para que a gente possa estar consagrando. Se você quiser pegar uma garrafa de água, ou até mesmo uma botija com azeite, você que queira colocar fotografias, ou uma peça de um ente querido, uma peça de roupa de um ente querido, você pode colocar para que a gente vai estar orando. Nós sabemos que o ponto de contato não cura. Quem cura é Jesus. Mas nós temos fé que nós vamos orar aqui nesta manhã e Jesus vai curar, vai dar livramento e vai proteger a sua vida e a sua família. Meus amados, voltando aqui ao texto, o versículo 2 nos diz assim. E o cerro de um certo cinturião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, ouviu-lhe uns anciãos dos judeus, ou desculpe, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu cerro. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de que lhe concedas isso. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou à sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem mesmo ainda julguei digno de ser, de ter contigo, de intercontigo. Diz-lhe, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho saudades sobre o meu poder. E digo a este, vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a outro faz isto, e ele faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse-lhe a multidão que o seguia. Digo-lhe, que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o seu, o servo e ferro. Esse texto é riquíssimo, como toda a Bíblia. Mas eu estava observando nesse texto sagrado, a humildade, diz a Bíblia, que vai adiante da honra. Tem muitas pessoas, que Deus até mesmo, ele quer abençoar, mas está sendo impedido de ser abençoada, porque ele falta humildade, falta simplicidade, falta uma pessoa com o coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não o desprezará. E diz o texto sagrado, que este homem, chamado Centurião de Carfarnaum, ele era um homem importante, um homem que tinha 100 homens à sua disposição, às suas ordens. Esse homem, ele era um homem influente, que ele tinha amizade com muitos judeus, apesar de ele ser romano. Esse homem, ele tinha influência na sociedade, ele tinha uma importância muito grande, pois ele mesmo, diz o texto sagrado, que foi um instrumento que construiu uma sinagoga, uma igreja dos judeus, uma congregação, ou um templo dos judeus. Mas o que me chama a atenção, nesse texto sagrado, que um servo desse centurião, a quem ele muito amava, estava doente, estava morimbundo. Para quem não sabe, quando a Bíblia fala que uma pessoa estava morimbundo, era que se fosse nos dias de hoje falando, era como que a pessoa estivesse no estado terminal de câncer, ou de uma outra doença terrível, uma doença que o médico já desenganou aquela pessoa. Uma pessoa que está morimbunda, segundo o dicionário, é uma pessoa que está à beira da morte, ou que está praticamente morta, está respirando pelos aparelhos. Então, aquele homem, ele tinha um servo, que com certeza, ele era fiel para o seu senhor. Então, o salmista, ele nos fala sobre isso, e a Bíblia Sagrada nos ensina, que nós temos que honrar a Deus, até com o nosso trabalho. Se nós trabalhamos em uma empresa, trabalhamos em um setor de trabalho, nós temos que, isso não é puxação de saco, isso não é a pessoa querer aparecer, a pessoa tem que dar o seu melhor, ela tem que cumprir os horários, cumprir as obrigações, e fazer tudo para agradar a Deus. Até no seu trabalho, nós temos que servir a Deus, a Deus, o melhor de si temos que dar no trabalho, porque nós não estamos fazendo isso para o homem apenas, nós estamos fazendo principalmente para Deus. Então, o texto sagrado nos revela, que esse centurião, ele tinha um servo, que ele estimava, que ele amava aquele servo dele, com certeza, esse servo, se enquadra nesse funcionário, que dá um bom exemplo, que dá um bom testemunho, que honra o seu patrão, honra o seu senhor, com a sua mão de obra, com o seu trabalho, e com a sua fidelidade. Então, o texto sagrado, por aquele homem, está vendo o seu servo, estimado, que ele tanto amava, passando por um momento, moribundo, em outro texto sagrado, lá no evangelho de Mateus, do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, nos diz que ele estava atormentado, que ele estava, é, 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 atormentado pelo mal. Então, o texto sagrado aqui, ele nos revela, que este homem, ele ouviu falar de Jesus, então, aí fica a importância, de nós divulgarmos, levarmos a semente, através das redes sociais, no Instagram, através do Facebook, através do Youtube, a importância, de nós levarmos a semente, as pessoas, dentro do nosso trabalho, levarmos a palavra, dentro da nossa comunidade, que a gente convive, na igreja, que nós convivemos, no bairro, que nós convivemos, na cidade, no estado, na nação, que nós convivemos, porque este homem, ele era romano, este homem, ele não era um judeu, ele não era, da religião judaica, ele também não conhecia, o evangelho do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, mas diz o texto sagrado, que este homem, ele ouviu falar, do Senhor Jesus Cristo, então, há poder, na palavra, do Senhor Jesus Cristo, quando nós pregamos, a palavra de Deus, como nós levamos, a semente, a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes faz, o que lhe apraz, e prospera, naquilo, a qual, o Senhor enviou, diz o saludo, o livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, diz, que assim como, desce a chuva, e a neve, e faz com que, regue, a terra, assim, são as palavras, que saem, da boca do Senhor, essa, não voltará vazia, antes fará, o que lhe apraz, e prosperará, naquilo, qual, foi enviada, esta palavra, então, as pessoas, estavam ouvindo, o evangelho, do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, estava falando, do reino dos céus, Jesus Cristo, ele estava ali, curando, a todos os pobres, de espírito, estava libertando, os oprimidos, das garras, de Satanás, estava curando, as enfermidades, estava expulsando, os demônios, estava estancando, o sangue, como aquela mulher, do fluxo de sangue, estava colocando, a mão no lugar, aquele homem, da mão mirrada, estava curando, o cego, curando, o surdo, curando, o mudo, paralítico, estava andando, coxo, estava andando, então, este homem, ele ouviu falar, dos feitos, do Senhor Jesus, então, você que ouve, esse vídeo, nesta manhã, você precisa, levar a semente, você precisa, sair do comodismo, comece a abrir, a sua boca, seja por telefone, seja por, redes sociais, seja por, um evangelismo, individual, ou um evangelismo, coletivo, seja em qualquer local, dentro de um ônibus, dentro de um trem, não importa, dentro de um metrô, Deus quer que eu, e que você, leve essa palavra, o texto sagrado, nos revela, que aquele homem, ouviu, falar de Jesus, uma certa feita, Filipe, estava diante, do eunuco, no livro de ato, dos apóstolos, e aquele eunuco, disse, como poderei, entender, se não tiver, quem, me, explique, quem, me ensine, então, as pessoas, estão sedentas, pelas palavras, a Bíblia, diz, que haverá dias, na terra, dias, que não haverá, fome, nem de pão, e nem sede, de água, mas sim, de ouvir, a palavra, do Senhor, Jesus Cristo, então, as pessoas, estão gemendo, as pessoas, estão sofrendo, quantas pessoas, ainda hoje, eu tive vários pedidos, hoje, ainda não deu, nem nove horas, é oito horas, da manhã, várias pessoas, já mandou mensagem, para minhas redes sociais, me pedindo socorro, me pedindo ajuda, ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu filho, ore pelo meu marido, ore pelo meu casamento, ore pela minha saúde, ore pela minha vida financeira, ore pela pessoa, da minha família, que está doente, que está internado, que está sofrendo, que está passando por dificuldade, então, as pessoas, estão gemendo, estão gemendo, e não é só, por causa da pandemia, bem antes da pandemia, as pessoas, já estavam gemendo, agora, imagine, com essa pandemia, mas o texto sagrado, nos revela, que este homem, ele estava ali, ouvindo a palavra, do Senhor Jesus, e ele disse, eu não sou digno, de que entre, debaixo do meu telhado, mas, distorçam somente, uma palavra, e o meu criado, sarará, então, ele entendeu, o que muitos crentes, não entende, no dia de hoje, muitos cristãos, vai para a igreja, congrega, até mesmo, dá o dízimo, dá uma oferta, até mesmo, é líder de departamento, participa, de trabalhos, dentro da igreja, mas não tem a fé, que este homem tinha, este homem, não era crente, não era cristão, ele se tornou cristão, se tornou, seguidor de Cristo, mas, ele tinha uma fé, inabalável, este homem, ele disse, Senhor, que humildade, meus amados, eu não sou digno, de que entre debaixo, do meu telhado, mas, distorçam somente, uma palavra, tão somente, uma palavra, e meu criado, ficará são, ficará curado, as enfermidades, não mais, continuará, no corpo do meu criado, o espírito da doença, vai cair por terra, os demônios, vai sair, as maldições, vão ser quebradas, meu Deus, e meu Pai, quando eu vejo, a humildade, deste homem, quando as pessoas, hoje, falta humildade, até para orar, humildade, para chegar, diante do eterno, poderoso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e aquele homem, ele disse, Senhor, eu não sou digno, Senhor, em outras palavras, eu sou um pecador, eu sou um homem digno, eu não tenho condições, enquanto muitos se acham, muitos dizem, eu sou, bam, 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 eu sou melhor, eu sou mais santo, eu faço mais, eu prego mais, eu tenho mais intimidade, este não, ele foi humilde, ele disse, Senhor, eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor, entre debaixo do meu telhado, dentro da minha casa, mas diz, somente, uma palavra, e o milagre, vai chegar, na minha vida, você que está ouvindo, esse vídeo, neste dia de hoje, eu quero te dizer, não precisa eu ir aí, dentro da sua casa, não precisa, pastor, ir aí dentro, não precisa, ninguém ir aí, dentro da sua casa, basta você abrir o seu coração, e abrir a sua casa, para que Jesus, possa entrar, dentro da sua casa, e fazer um milagre, em todas as áreas, da sua vida, tome posse dessa palavra, eu profetizo libertação, dentro da sua casa, eu profetizo cura divina, dentro da sua casa, eu profetizo portas abertas, dentro da sua casa, eu profetizo libertação, na sua família, eu profetizo, que o Senhor, já brindou a sua vida, brindou a sua família, e você está protegido, pelo poder, do sangue do Senhor, e salvou Jesus Cristo, diz o texto sagrado, meus amados, que este homem, ele se humilhou, diante do Senhor, e salvou Jesus Cristo, e quando ele, se humilhou, diante do Senhor, Jesus Cristo, rogando, que Jesus viesse, curar o seu servo, a Bíblia diz, e chegando ele, junto de Jesus, rogaram muito, dizendo, ele é digno, olha só, quem se exaltou, não foi o centurião, o centurião, ele foi simples, ele foi humilde, quem se exaltou, o nome de Jesus, na vida do centurião, foi os próprios judeus, preste atenção, no texto sagrado, no versículo de número 4, capítulo 7, de Lucas, versículo de número 4, não precisa eu ficar, me exaltando, não precisa eu ficar, me mostrando, é as pessoas, que tem que ver Deus, na sua vida, e na minha vida, esse centurião, ele não precisou, ficar falando, dos feitos dele, do que ele faz, do que ele deixou de fazer, foi as pessoas, que viram Deus, na vida dele, mesmo sem ele, ser um judeu, mesmo sem ele, participar da religião judaica, mesmo ele, sem ser um cristão ainda, que ele se tornou, um cristão, após esse dia, do encontro dele, com Jesus Cristo, eu quero dizer, nessa manhã, que não precisa, você se exaltar, quem vai te exaltar, é Deus, a Bíblia diz, que Deus, abate os soberbos, e exalta, os humildes, os humilhados, serão, exaltados, quem vai te exaltar, é Deus, meu irmão, é você, que está sendo humilhado, dentro da sua comunidade, você, que está sendo humilhado, dentro do seu trabalho, dentro desta empresa, você, que está sendo humilhado, dentro da sua casa, quem te exalta, é Deus, não precisa você se preocupar, porque os homens deram o testemunho dele, do centurião, os homens disseram, ele é digno, de que, conceda isso, na verdade, ninguém é digno de nada, eu não sou digno, você, nenhum irmão, nenhuma pessoa, seja ele cristão, ou não, seguidor de Jesus, ou não, ninguém é digno, nem merecedor de nada, é pela graça, você que está em casa, você vai repetir comigo, essa palavra, diga assim, eu, sou, abençoado, não, pelos meus méritos, mas, é, pela graça, graça é um favor, imerecido, eu não mereço, mas Deus está abençoando, eu não mereço, mas Deus está, abrindo as portas, então, não é, porque do, do mérito, é mérito do homem, não é, porque do mérito da mulher, é pelas misericórdias de Deus, então, não é a salvação, não é por as obras, para que o homem, se glorir, a salvação, é pela fé, é, então, o texto sagrado, nos relata, que, esse homem, deram o testemunho, desse homem, para Jesus, porque ama, a nossa nação, e ele mesmo, edificou, um templo religioso, dos judeus, a sinagoga, ele mesmo, construiu, um templo, ele mesmo, construiu, uma sinagoga, aí o Senhor, Jesus Cristo, não precisou, aquele homem, se exaltar, as próprias pessoas, deram o testemunho, daquele homem, não precisa, eu ficar falando, é as pessoas, que tem que ver Deus, na minha, e na sua vida, meu irmão, e foi Jesus com ele, Jesus está indo agora, com você, onde você for, meu amado, você que vai fazer uma viagem, Deus vai com você, nessa viagem, você mesmo, que está até internado, Deus vai com você, aí dentro desse hospital, está com você, o texto diz, que Jesus foi com eles, está aqui no versículo, de número 5, versículo, de número, é, desculpe, o versículo, de número 4 ainda, Jesus, é, ah não, desculpe, a nossa nação, Jesus foi com ele, versículo de número 6, o versículo de número 6, de Lucas 7, Lucas 7, 6, e foi Jesus com eles, mas quando, estava perto da casa, enviou uns amigos, olha só, o centurião, ele tinha tanta simplicidade, tanta humildade, que ele nem foi até Jesus, ele simplesmente, mandou alguns amigos, que fossem até Jesus, porque ele não se sentia, irmão, digno, de chegar junto do mestre, tem pessoas, que chegam para orar, não tem nenhuma humildade, irmão, nem agradece a Deus, pelo ar que respira, pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia, não agradece a Deus, pelos livramentos, visíveis, invisíveis, tem pessoas, querido, que são ingratos, não tem humildade, acha que Deus, tem obrigação, de ajudar, de fazer o milagre, Deus não tem obrigação, nenhuma, meu irmão, minha irmã, Deus é benigno, é bondoso, a vontade dele, é boa, perfeita, é agradável, mas ele não é, obrigado a fazer, mas esse homem, ele, ele, tocou o coração de Deus, toque no coração de Deus, com a sua simplicidade, o fato dele, não ter ido até Jesus, de ele ter enviado, algumas pessoas, para ir até Jesus, não quer dizer, que ele se exaltou, que ele não, não quis chegar até Jesus, ele queria ir até Jesus, só que ele, não se sentia digno, ele, ele não se sentia, é, em condições, de chegar perto, de uma pessoa, tão santa, de uma pessoa, tão digna, tão maravilhosa, do filho de Deus, do próprio Deus, então, ele, ele disse, olha meus amigos, vai até Jesus, intercede por mim, intercede, pelo meu, meu servo, que está enfermo, está à beira da morte, aí diz o texto sagrado, dizendo-lhe, Senhor, não te comodes, porque não sou digno, de que entre, debaixo do meu telhado, e por isso, nem ainda, me julguei digno, de ter contigo, opa aí, que humildade, é que, nem, nem me julguei digno, de ter contigo, Senhor Jesus, diz, e porém, uma palavra, a palavra de Deus, irmãos, tem versículos, que marcou a minha vida, eu creio nisso, por isso que eu vivo, que eu prego, e prego comigo, eu, quando viver aqui na terra, estou sujeito, a padecer, qualquer tipo de pobreza, a mesma coisa, que sucede o ímpio, sucede o justo, não estou dizendo, que sou super homem, e nem que sou imortal, nem que sou de ferro, mas eu vivo o que eu prego, se eu prego cura, eu vivo cura, se eu prego libertação, porque Jesus me libertou, se eu prego prosperidade, porque eu era medingo, eu ficava pedindo, um dinheiro a um, e a outro na rua, e hoje não, hoje Deus me deu emprego, Deus me deu família, Deus me fez um homem digno, um homem honrado, dentro dessa cidade, então, se eu prego, casamento abençoado, eu posso pregar, porque eu vivo bem com minha esposa, eu vivo feliz, minha esposa honra a minha esposa, e minha esposa me honra, não estou dizendo, que meu casamento é perfeito, que nós somos perfeitos, e que nós somos melhores, do que ninguém, não estou falando isso, eu estou falando, que eu prego, que eu vivo, e vivo o que eu prego, tem pessoas, que não podem pregar isso, porque é infeliz, na vida sentimental, tem pastores, que não podem pregar isso, mas para a honra e glória, do Senhor, Jesus Cristo, eu prego, e vivo o que eu prego, eu prego cura, porque eu creio na cura, eu oro e Deus cura, eu prego libertação, porque eu fui liberto, e eu oro pelas pessoas, e as pessoas são libertas, e Jesus faz o milagre, o Espírito Santo, faz o milagre, faz a obra, então, diz o texto sagrado, porém, diz uma palavra, o poder está na palavra, meus amados, a Bíblia diz, que a palavra de Deus, é saúde para o corpo, e vida para os que as acham, se você achou, a palavra de Deus, através desse vídeo, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, eu quero te dizer, que você achou saúde, porque está escrito, lá no livro de provérbio, que a palavra de Deus, é espírito para os que as acham, e saúde para o corpo, é vida, a palavra de Deus, ela é poderosa, o salmista diz, guardei, a tua palavra, no meu coração, para eu não pecar, contra ti, a tua palavra, é lâmpada, para os meus pés, e luz, para os meus caminhos, a tua palavra, ela é, mais poderosa, do que martelo, que esminça, penha, a poder, na palavra, irmãos, a poder, tinha ocasiões, que Jesus nem ia, como aqui, nesse texto, Jesus dava uma palavra, e a palavra de Jesus, se cumpria, hoje eu não vou, na sua casa, fisicamente, mas eu vou, profetizar uma palavra, de vitória, dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu casamento, e Deus vai abrir, as portas, que estão fechadas, Deus vai desamarrar, tudo que está, amarrando a sua vida, diz o texto sagrado, e Sara, e o meu criado, Sarará, porque também, eu sou homem, sujeito a autoridade, esse homem, ele disse, olha, eu sou homem, sujeito a autoridade, eu tenho soldados, sobre meu comando, sobre meu poder, e eu digo a este soldado, fazem isso, ou seja, diga isso, eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, ou seja, eu dou ordem para ele ir, ele vai, eu dou ordem para ele vir, e ele vem, eu digo, faça isso, e ele faz, só que, eu tenho autoridade, sobre 100 homens, eu sou centurião, eu sou um homem importante, aqui na terra, a minha autoridade, em outras palavras, esse homem centurião, estava dizendo, para o Senhor Jesus, a minha autoridade, é terrena, a minha autoridade, é sobre os homens da terra, mas o Senhor não, o Senhor é diferente, o Senhor Jesus, recebeu autoridade, nos céus, na terra, e debaixo da terra, anjos, homens, e demônios, todos tem que se dobrar, diante da autoridade, do nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, então o centurião, estava dizendo, eu digo a este, vem, e ele vem, a outro vai, e ele vai, a outro faz isso, e ele faz isso, porque minha autoridade, é sobre os homens da terra, mas a sua autoridade, Jesus, é sobre Satanás, é sobre os demônios, é sobre as doenças, é sobre a Covid-19, a sua autoridade, não é terrena, a sua autoridade, é autoridade, celestial, meu Deus, eu estou sentindo poder aqui, irmãos, eu estou sentindo fogo, aqui dentro, chega, eu estou, chega, eu estou suando, é de calor, não, aqui é fogo de Deus, tem um pouquinho, do calor, e olha que está ventando muito, aqui no alto, mas, eu estou sentindo fogo de Deus, nessa manhã, e o texto sagrado, diz, ouvindo isto, Jesus maravilhou-se, meu irmão, quando Jesus se maravilha, da gente, é porque realmente, a gente se humilhou, diante do Senhor Jesus, Jesus maravilhou-se, dele, e você, será se Jesus, está se maravilhando de você, ou se o coração de Jesus, está triste, por você, e eu, como será que está, será se Jesus, está se maravilhando, dessa palavra, será se Jesus, está se maravilhando, da minha conduta, da minha maneira de viver, da maneira de agir, com as pessoas, mas diz o texto sagrado, que Jesus maravilhou-se, dele, disse a multidão, que o seguia, digo, que nem mesmo, em Israel, nem mesmo, entre os israelitas, tenho achado, tanta fé, em outras palavras, Jesus disse, é rapaz, você diz que é crente, você diz que é seguidor, de Jesus, você diz que me segue, você diz que ora, você diz que prega, você diz que faz, a obra de Deus, mas você, nunca viu a fé, igual deste homem aqui, que não era, um cristão, sua fé, não é igual a deste homem, eu não vi fé, igual a deste homem ainda, Jesus estava falando, e voltando para a casa, foram, enviados, e acharam, são, o servo, são, o servo, meus amados, Jesus curou aquele homem, não precisou Jesus ir lá, não precisa eu ir aí, dentro da sua casa, ungir sua casa, porque sua casa, é quem vai ungir você, através dessa água, pega o seu copo com água, agora aí, eu vou dar mais 12 minutos, vou dar mais 12 minutos, para você pegar o copo com água, uma garrafa de água, uma gota de água, para você ungir o seu, seu estabelecimento, você beber essa água, colocar na comida, no banho, sabe, você lavar aí, a varanda da sua casa, onde botaram a macumba, onde botaram pó de pêmba, é, você joga um pouco dessa água aí, que o mal vai cair por terra, toda a macumba, vai ser quebrada, todo olho grande, toda inveja, toda maldição, a água no cura, mas Jesus vai fazer a obra, nessa manhã, amém, coloca uma fotografia aí, você que tem uma fotografia, da pessoa que você tem, tanto hora, desse que está internado, que está enfermo, coloca também, uma peça de roupa, sabe, materializa a sua fé, a Bíblia diz, que Paulo, enviava os seus aventais, e seus lenços, não era que Paulo, pregava, com ponto de contato, não, nós não pregamos, ponto de contato, nós não somos fanáticos, e nem somos exorcistas, não, nós estamos aqui, para dizer que Jesus é que vai curar, amém, então, compartilhe esse vídeo, nessa manhã, inscreva-se nesse canal do Youtube, né, se inscreva no nosso Instagram, Iesp Machado, inscreva-se também no Facebook, Iesp Machado, Amém, e Deus vai abençoar a sua vida, todos os dias eu estou pregando, Deus colocou no meu coração, já que nós não estamos tendo culto, na nossa igreja, devido aos decretos, nós só nos reunindo, vez por outra, quando ele se libera, para a gente fazer uma oração, por sete pessoas, como fizemos hoje, oração por sete, oito pessoas, isso com todos os cuidados, então, é, agora sim, nós vamos estar orando, e apresentando esse palco com água, e a sua vida, em nome do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como esse homem centurião, ele, reconheceu que não era digno de entrar diante da tua presença, e que a tua presença não era digna de entrar diante dele, pois ele era um pecador, assim também, eu estou reconhecendo a minha insignificância, a minha pequenez, eu reconheço, meu Deus, a minha dependência, em tudo de ti, do teu santo espírito, reconheço que sou um pecador, e que preciso cada dia do teu perdão, meu Pai, mas se o Senhor é na minha vida, se o Senhor me levantou aqui, nessa cidade de Valença, no estado da Bahia, mas se o Senhor é na minha vida, se o Senhor é no meu ministério, meu Pai, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse copo com água, essa garrafa d'água, esse pouco d'água, que essa pessoa colocou diante do Senhor, meu Pai, eu santifico essa água, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo, essa família representada, por essa fotografia, essa pessoa que está representada, por essa peça de roupa, por o nome dele, que está dentro desse documento, que foi colocado, diante dessa televisão, diante desse celular, desse vídeo, meu Pai, meu Deus, começa, meu Pai, a tocar desde a planta dos pés, até o alto da cabeça, meu Pai, toca, meu Pai, nos ossos, toca nos nervos, toca, meu Pai, nas...